Amigos e amigas, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube, paulo roberto maciel eu fui ao centro da cidade que eu tive que comprar algumas coisas então chegando vou lavar tudo, é assim que eles recomendam lavar tudo, então vamos lá lavar com sabão não é assim que você fez olha ai eu acho isso uma loucura mas olha ai sabão água e sabão água e sabão até o a caixa de chocolate tem que lavar as chaves também tem que lavar chaves peguei na chave peguei na chave então vamos lavar a chave também minha nossa senhora até quando até quando até quando olha ai amendoim comprei tem que lavar também com sabão vamos lavar vamos lavar vamos lavar vamos lavar é depois segunda-feira feriado no espirito santo dia de nove de sábado terça-feira feriado então por resolver algum problema logo para não ter desabastecimento em casa olha ai é é é passar o sabão então eu acho que há muito exagero do estudo mas não é a recomendação dos epidemiologistas sanitaristas infectologistas agora vou tirar minha máscara e vou lavar também olha ai máscara caseira que eu fiz vou lavar também olha ai olha ai ó bem sabo não é possível que esse vírus é tão resistente assim pelo amor de Deus os Estados Unidos estão investigando se isso surgiu em laboratório fizeram alguma manipulação errada em laboratório lá na China e depois pode ter surgido esse vírus os Estados Unidos estão investigando todas as investigações são válidas é uma moléstia dessa atingir todo mundo de uma forma avassaladora não é fácil entendeu é um algo assim que a gente tem que ficar pensando o que que o homem está fazendo uma camiseta camiseta eu vou lavar também colocar aqui água água depois vou tomar um banho também camiseta eu vou lavar depois vou tomar um banho ok então só pra mostrar pra vocês Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor a paz de Deus Maranatá vinde Senhor Jesus vem Senhor Jesus pra nos livrar deste mal tchau tchau